Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wack, galera, bem-vindos ao terceiro episódio de Capital Slab Tutorial aqui no canal do Wack, a mais que prazer ter vocês comigo, essa série maravilhosa aqui eu estou ensinando você que quer jogar o jogo, mas não entende muito bem quais são, o que você deve fazer dentro do jogo como você pode ganhar dinheiro, como você pode ganhar dos seus competidores e tudo mais, tá galera então, essa série aqui, eu já soltei dois episódios, se você perdeu, vou deixar no cardzinho aqui em cima o link pra playlist dessa série, tá, nos dois primeiros episódios eu passei muita informação informações introdutórias mesmo pra quem está começando a jogar o jogo, informações de como obter informação principalmente aliás, no primeiro episódio, nós falamos sobre como criar o jogo, o que cada configuração influencia e no segundo episódio eu falei de como se obter informações, basicamente sobre esse menu aqui completo, né galera hoje vai ser um episódio muito mais focado, muito menor do que os outros episódios porque hoje eu vou começar a falar dos setores de produção e hoje eu vou falar sobre o setor agrário as fazendas, tá, agropecuária aqui, então fica nesse vídeo que eu vou explicar tudo sobre fazendas pra vocês, galera ok galera, como vocês devem saber, tá, o Capitalist Lab, você pode produzir tantos produtos, pra quem está acompanhando a série com certeza sabe disso tanto os produtos animais, tá, quanto produtos da agricultura, tá, produtos vegetais no caso, né e toda essa questão, toda essa produção do setor primário, você consegue fazer aqui dentro do jogo inclusive fazer uma empresa voltada só pra isso, é totalmente possível dentro do jogo, tá galera então, o que eu vou falar pra vocês hoje, basicamente é como que as fazendas dentro do jogo funcionam, né isso aqui eu estou naquela jogatina que eu comecei nos primeiros episódios também pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui, galera, é construir uma fazenda gigantesca aqui, ó vou construir uma fazenda grande, tá, na verdade não, a primeira coisa você tem duas opções de fazendas dentro do jogo a fazenda média, de tamanho médio e a fazenda grande, tá a diferença de produção das duas coisas é muito grande, mas a diferença de manutenção das duas coisas também é muito grande, galera nem sempre você consegue fazer, consumir toda a produção de uma fazenda grande você tem que ficar de olho nessa questão, tá então eu vou colocar uma fazenda grande aqui, só pra mostrar pra vocês vou colocar uma fazenda grande aqui, em qualquer lugar, pode sair por aqui mesmo, tá e a aba, a tela que você tem inicialmente é essa tela aqui, né essa tela aqui tem muita informação nela eu demorei a entender todas as informações desse jogo por isso que eu estou fazendo questão de fazer essa série pra vocês mas eu vou basicamente ensinar a vocês como se produzir coisas, tá quais as coisas você deve se produzir tudo aqui dentro do capitão, quase tudo, quase tudo não é tudo na verdade, mas é quase tudo dentro desse jogo ele é baseado nesses quadradinhos aqui, tá nesses 9 quadrados aqui o que você pode fazer com eles? você tem que imaginar como se cada um desses quadrados fosse o setor da sua empresa um setor, tá então se eu clicar, se eu der dois cliques nesse quadrado aparecem as várias coisas que eu posso colocar aqui dentro eu posso colocar, por exemplo, Advertise Advertise pra fazer propaganda de um certo produto não vou fazer isso, não é eu não pretendo fazer isso aqui mas você poderia jogar com várias fazendas, né e essas fazendas, por exemplo, produzir carne de vaca e no setor de vendas você liga com Advertising, tá quando eu estiver mostrando lá na parte varejista principalmente ou sei lá, na parte secundária mesmo eu vou mostrar pra vocês como que os Advertising como o marketing funciona aqui dentro do jogo por enquanto não o que você tem que saber é você pode ter plantações você pode ter criação de animais então aqui já diferencia agronomia de agropecuária, né produtos vegetais de produtos animais produtos vegetais não necessariamente agronomia mas enfim, né me perdoem aí pra galera da engenharia florestal você tem processadores de animais então se você tá criando animais só criar um animal não adianta esse animal tem que ser abatido, por exemplo, pra você conseguir carne ou então se você estiver criando ovelhas esse animal tem que ser tosado pra você conseguir a lã e assim sucessivamente então por isso que você tem um processador de animais você tem que ir um inventário que seria uma espécie de mini armazém dentro das fazendas de vez em quando isso é interessante de vez em quando não é eu vou falar um pouquinho mais pra vocês quando nós estivermos falando da produção vegetal e tem o setor de vendas porque você produzir tudo e ter tudo lá muito bonito e tal tem que ir pro setor onde você vai conseguir fazer a venda desse produto então nessa fazenda aqui eu vou colocar como criação de animal pra vocês entenderem como que funciona olha só a primeira coisa que eu vou colocar aqui criação de animais então isso aqui é um livestock eu tenho que escolher qual animal que eu vou criar aqui dentro pode ser gado, galinhas, porcos e caprinos nesse caso aqui eu vou criar deixa eu pensar galera vamos criar gado aqui e aqui na frente eu vou colocar um processador animal porque eu vou conectar onde eu estou eu conecto por aqui tá galera isso aqui são as conexões eu poderia conectar isso aqui aqui pra baixo por exemplo tá vendo então isso aqui é importante você entender essa linha de conexão eu vou conectar esse processador de gado aliás, perdão esse criador de gado aqui esse livestock com o processador de gado e eu vou colocar aqui na frente um setor de vendas então o que vai acontecer aqui aqui eu crio o gado a partir do momento que ele está pronto ele vem pro processador esse processador vai fazer o que tem que fazer com ele do gado eu posso conseguir couro ou posso conseguir carne eu falei sobre isso lá no episódio anterior tá e esse couro ou essa carne eu preciso vender pra algum lugar então por isso que o setor de vendas se eu tivesse vários setores de criação de gado se essa fazenda aqui fosse especializada em um único tipo de produto por exemplo eu vou produzir gado e vou processar ele em carne e eu vou só vender carne esse layout que poderia ser muito diferente mas com essa fazenda aqui só pra motivos de ilustração eu vou fazer três processadores tá então eu vou criar aqui gado eu vou criar aqui por exemplo vamos criação de animais de novo e aqui eu vou processar animais e aqui eu vou colocar mais um setor de venda porque esse produto aqui vai ser diferente e aqui no lugar de criar eu vou criar suínos tá e aqui a mesma coisa galera live stock criação de animais processador de animais e aqui o setor de vendas tá e aqui eu vou criar caprinos por exemplo então ok eu vou esperar o tempo passar um pouquinho pro jogo entender que eu estou fazendo essas criações aqui dentro e a partir do momento que ele começar a criar alguma coisa aqui vocês vão ver que os setores vão começar a aparecer aqui ó cadê para de colocar eu como mentiroso ah pronto na verdade apareceu já tinha aparecido eu não tinha visto quando aqui já está criando gado tem qualidade pessoas trabalhando aqui pessoas contratadas tudo mais dá para você ver tudo aqui em cima mas o importante é que agora eu consigo selecionar um produto esse processador aqui ele já identificou que tem gado ligado nele então vamos selecionar o produto e da vaca eu posso conseguir carne de vaca leite puro esqueci desse detalhe e couro tá galera então essas três coisas eu posso produzir na vaca no caso vamos montar como se fosse um frigorífico um frigorífico frigorífico vai aqui não é exatamente frigorífico mas enfim vamos criar os animais e fazer o abate e vender a carne deles então carne aqui vamos vender carne aqui também de porco eu poderia também fazer couro com porco mas eu quero só carne de porco e nesse lugar aqui nós vamos produzir carne de ovelha assim também tá então repara galera que agora isso aqui ele vai começar a processar mas ele ainda não está sendo vendido meus produtos quando vão ser vendidos ele aparece aqui em cima então eu vou despausar aqui um pouquinho só pra que essa fazenda entenda que ela está processando esse tipo de coisas e que os produtos cheguem na parte da venda aqui então agora chegou vamos pausar de novo olha só galera então agora os meus produtos chegaram no setor de vendas e está tudo aqui tá vendo agora eu consigo colocar preço colocar se é um pra vender só pro grupo fazer só vendas internas vai pra qualquer um e tudo mais tá vou falar sobre isso aqui um pouquinho mais pra frente quando eu estiver falando sobre warehouses logística e coisas desse tipo vai ter um vídeo especializado nisso o importante aqui de você entender é cada um desses quadradinhos é um setor então eu criei um setor de criação de animais um setor de processamento desses animais eu estou vendendo nesse meio tempo eu poderia estar fazendo marketing e outras coisas que eu também vou fazer vídeos especializados nisso de marketing por exemplo tá então ok vocês já entenderam como se faz uma coisa importantíssima que eu quero comentar aqui com vocês toda fazenda sem exceção quando você abre ela qualquer produto que você produza dentro dela a qualidade do produto é 30 tá e esses produtos de matéria-prima você não aprimoria você não aprimora aprimoria é feio né você não aprimora a técnica de produção disso isso não existe o que você faz é treinar o seu pessoal pra melhorar a qualidade do seu produto como que você faz isso aqui galera isso aqui é o treinamento de empresas mas no caso das fazendas ela tem um fator especial porque quanto mais treinado o seu pessoal naquele lugar melhor é a qualidade dos produtos então tenha isso em mente tá galera além disso quanto mais as pessoas aqui são treinadas mais melhor mais você consegue vender mais rápido você consegue processar e coisas desse tipo é importante entender isso também e agora galera uma outra coisa também que é importante isso aqui eu demorei muito a entender olha só quando eu clico aqui nesse processador ele tem uma coisa que se chama suprimento de animais e capacidade de processamento isso aqui quer dizer que ele tem uma capacidade de processamento essa barra laranja muito maior do que a quantidade de animais que está chegando pra ele obviamente isso aqui começou agora então isso não está estabilizado ainda eu teria que esperar um pouquinho mais pra estabilizar e eu entender se eu poderia conectar outro criador de gado nele ou não mas é interessante vocês saberem disso aqui e na venda isso aqui não aparece ainda porque depende de quantidade de pessoas que estão comprando de mim ou não se estão conseguindo suprir ou não então isso é interessante de se saber e aqui no setor de vendas também você consegue ver a qualidade do produto a pontuação de marketing que é o que ele chama aqui de marca e a pontuação geral do produto que normalmente a soma é o peso dessas duas coisas mais o peso do preço que eu estou vendendo essas coisas tá galera então essa fazenda aqui está pronta eu vou pra mais uma fazenda aqui rapidinho porque agora eu vou falar um pouquinho sobre produção produção vegetal produção de grãos alguma coisa assim então vamos pra mais uma fazenda aqui eu vou fazer outra fazenda grande aqui também só pra vocês entenderem então aqui galera nessa fazenda vamos supor que eu quero deixa eu pensar eu preciso de milho porque milho e carne de galinha não é milho e carne de galinha deixa eu ver aqui vamos no guia do produtor aqui rapidinho eu já esqueci galera eu acho que é milho e carne de galinha em alimentos pão bolo bolo eu preciso de cacau farinha e ovo então isso aqui não dá é isso mesmo na verdade é milho e alumínio eu consigo fazer milho em lata perfeito e kennedy soup eu consigo fazer com alumínio carne de frango mas eu não estou produzindo carne de frango então não adiantou nada vamos para o que eu quero fazer isso aqui cereal matinal é isso que eu quero e eu tenho aqui milho e açúcar como eu já disse para vocês você pode especializar cada fazenda produzindo um tipo de coisa geralmente eu faço isso eu gosto dessa abordagem mas nem sempre é a melhor abordagem principalmente você está começando com muito pouco dinheiro e lá no iniciozinho não é sempre a melhor abordagem geralmente eu gosto mas isso aqui eu preciso de açúcar e preciso de milho e milho galera se vocês se lembrarem ele é semeado em agosto e colhido em abril é importante você saber disso você se lembrar disso e o açúcar ele também em agosto e abril então na mesma época maravilhoso o que eu vou fazer aqui galera eu tenho uma fazenda vamos supor que eu só tenho essa fazenda eu quero trabalhar só com ela então o que eu vou fazer o que eu poderia fazer aliás eu posso criar aqui a plantação a plantação eu escolho o que eu vou plantar aqui vamos supor que aqui vai ser o milho a plantação quando eu plantar ela eu posso estocar ela no inventário geralmente isso é o Waka falando eu não uso inventários de fazenda eu uso armazéns porque armazéns são muito mais eficientes e custa muito menos dinheiro você armazenar coisa neles do que armazenar onde você produz onde você vende então os armazéns eles são feitos para serem muito mais eficientes nessa parte geralmente eu não uso um inventário eu vou colocar aqui como exemplo só para vocês entenderem então eu vou colocar um inventário aqui porque galera o milho ele vai ser produzido quando ele for ser produzido ele é colhido se eu não vender esse milho e não armazenar eu perco essa colheita certo? depois que passa daquela data então é importante que você tenha sim um lugar para armazenar nem que seja na fazenda e não no warehouse mas você precisa disso então por isso que eu estou colocando isso aqui também então o milho está aqui e eu vou fazer um setor de vendas aqui porque o setor de vendas é extremamente importante então eu vou produzir milho aqui vou armazenar e eventualmente se alguém quiser comprar eu vou vender do meu inventário aqui na venda eu poderia também galera eu vou colocar isso aqui como exemplo eu poderia ter colocado um setor de venda direto aqui na produção de milho isso aqui seria sem problema não teria problema nenhum mas não necessariamente é o que eu preciso vou colocar aqui nenhum e aqui também eu vou fazer uma coisa parecida na verdade eu vou fazer o seguinte vou colocar duas produções de milho porque pode ser que eu tenha pouca aqui vamos ativar milho também perfeito é para que esses dois caras aqui que estão produzindo milho estão ligados nesse inventário e esse inventário está ligado nessa venda então beleza e eu vou colocar aqui uma terceira uma terceira plantação de milho também e eu vou conectar aqui nesse inventário também e aí desse lado aqui vou colocar outra plantação mas aqui galera eu preciso de cana de açúcar eu preciso produzir açúcar então cana de açúcar aqui também eu vou colocar plantação nesse lugar aqui também é cana cadê cana de açúcar cana de açúcar perfeito aqui vai ser um inventário para as canas de açúcar então aqui eu vou conectar esse cara com esse inventário esse cara com esse inventário e esse aqui vai ser meu setor de venda do outro lado então repara que aqui eu consegui colocar três plantações de milho e duas plantações de cana de açúcar isso está ok poderia ser diferente mas isso está ok eu só tenho uma fazenda só vou usar uma fazenda e beleza é isso e eu vou ajustar aqui o treinamento para que a produção dessas coisas se torne cada vez melhor também então é sempre interessante você saber disso mas o importante galera é que você saiba o seguinte criação animal você cria o tempo todo então você consegue uma produção contínua você sempre vai ter você não precisa exatamente estocar esse produto mas produtos provenientes da terra vegetais grãos e coisas desse tipo ele tem a época de semear e a época de colher se você perder esse tempo e não vender o seu produto e nem estocar você perde então a produção disso aqui não é contínua é bom que você entenda isso a produção desse tipo de produto não são contínuas então é isso galera as fazendas funcionam dessa forma deixa eu isso aqui vai demorar um pouquinho porque vai ser só lá em agosto que vai começar a semear então isso vai demorar um pouquinho eu nem vou passar o tempo aqui de repente a gente mostra isso mais pra frente pra vocês tudo bem galera eu espero que vocês tenham gostado das explicações aqui vamos vamos por encerramento galera então é isso eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo entendido como que as fazendas funcionam as fazendas são parte importantíssima aqui dentro do jogo eu já vi alguns relatos lá nos fóruns de pessoas que conseguiram empresas bilionárias somente trabalhando com produção primária com produção na fazenda e eu achei muito interessante tem muita gente que gosta de começar a jogatina sim acho que é um ótimo jeito de começar a jogar porque é muito fácil de produzir você quase não tem gastos com treinamento com desenvolvimento de tecnologia coisas desse tipo e você consegue tirar um lucro muito alto desde o início porque a maior parte desses produtos que você consegue nas fazendas são produtos de alta demanda eu também falei sobre isso pelo menos eu espero que eu tenha falado sobre isso no vídeo anterior tá bom galera meu nome é o Arca muito mais que um prazer ter vocês comigo aquele abraço e até o próximo episódio tchau tchau